Música Segunda-feira, dia 2 de janeiro, a nossa equipe de reportagem da TV Cidade está aqui na Delegacia Regional de Bacabal, onde neste momento está sendo registrado um boletim de ocorrência contra o senhor Félix, morador lá do Parque Rui Barbosa. O senhor Félix aproveitou o fim de ano para gastar o dinheiro, bebeu, curtiu, e aí na segunda-feira não tinha dinheiro para pagar a conta de energia. E o pessoal da Equatorial, que não é besta nem nada, foram lá para resolver essa situação e cortar a energia, já que já tinha aí dois talão atrasado. O que aconteceu? O senhor Félix ameaçou derrubar os funcionários de cima do poste com uma arma de fogo. O caso veio parar aqui na Delegacia Regional. Neste momento ele está sendo apresentado e nós vamos conversar com o senhor Félix. O que aconteceu, senhor Félix? Gastou tudo, a coisa complicou, e aí o senhor Félix ainda foi preso nesta segunda-feira. Vamos conferir. Senhor Félix, quer dizer alguma coisa com relação a isso aí, senhor Félix? Não tenho nada a falar não. Hein? O senhor chegou a ameaçar lá os funcionários, senhor Félix? Não, vou falar com o delegado aí. Mas o senhor disse que se eles cortassem a energia lá, ia matar... Você ia derrubar eles na bala, não é isso? É verdade? Você está arrependido, senhor Félix? É outra idade. Tem como botar em outro lugar não. Não, mas a gente quer falar aqui com todo respeito. Só saber se isso é verdade ou não. O que foi que passou aí na sua cabeça foi que teve um momento de fraqueza, né, senhor Félix? É. Mas está arrependido, tá? Está arrependido já, né? Estou, estou, estou. Está arrependido, está aí o senhor Félix. Ele mora lá no Parque Barbosa mesmo, né? É. É, né? Eles ia cortar a energia lá da sua casa, né? É. Tem quantas contas atrasadas? Quanto talão lá? Quanto talão? Talão. Não, acho que é uns 12, mas só que eles mesmos tinham ligado, não tem? Ah, entendi. É só dois talões atrasados. É. É quanto? Ele chegou a estar falando como lá para o senhor? Ah, disseram que ia cortar, aí eu só falei uma besteira aí. O senhor falou o que para ele lá? Não, não, está bom. Ainda estava na ressaca do ano novo, né, senhor Félix? É. Ele deu a cabeça, bebeu demais. Rapaz, vamos cortar a energia, mas o senhor não chegou nem a conversar com ele. Corta agora não, que eu vou já pagar. O senhor chegou a conversar? Não, eles disseram que esperar para pagar, mas eu disse que não tinha dinheiro para pagar agora. O senhor não tinha dinheiro? Não. Aí o senhor disse que partiu lá para ignorância? Não, foi ignorância. E foi o que então lá, senhor? Um momento de fraqueza. Um momento de fraqueza, né? Um momento de fraqueza. O dinheiro eles já tinham gastado no ano novo, né? É. É, né? Romou todos aí no ano novo, Félix? Sim. Aí não sobrou dinheiro para pagar com dilúvio. É. É aí, Félix. Aí muita calma nessa hora, né, senhor Félix? O senhor quer pedir desculpa aí? Desculpa. É na Equatorial? É, peço desculpa aí para eles. Um momento de fraqueza, né? Fala aí, fala aí, desculpa aí, pessoal. Desculpa aí para vocês aí. Um momento de fraqueza. Um trabalhador, né, senhor Félix? Não, não. Você é um rapaz trabalhador, né, senhor Félix? Um momento de fraqueza. Trabalho com turismo aí, dona Fátima ali. Ah, tá lá na Fátima turismo, né? É. Mas o que que ela é? Motorista? Motorista? Ajudante lá. Ajudante, né? É. Onde está aí? Qual é a rua lá no Parque do Barbosa, senhor Félix? Rua Joacimar Alves. Rua Joacimar Alves, né? É. Tá arrependido. Demais. É aí, se soubesse, hein, não ia estar aqui agora, né? Primeira vez. Primeira vez. Mas é cidadão, trabalhador. Trabalho. Momento de fraqueza aí. Momento de fraqueza, agora sem dinheiro pra pagar a conta da energia e sem dinheiro pra sair também, né, senhor Félix? Então a gente dá um jeito, né? Tem que conversar, né? É. Tá aqui, rapaz, o senhor Félix. Tá aí, pessoal. O senhor Félix aqui sendo apresentado aqui na delegacia, depois dele reagir por conta dos funcionários da Equatorial que ia cortar a sua energia. Ele falou que já tinha gastado dinheiro no Natal e no Ano Novo, bebeu todas no Réveillon. E aí, já começar o ano no escuro, não dá, né, Wigo? Aí ele teve que reagir lá e ameaçou o funcionário de derrubar os meninos de cima do poste. Situação, hein, senhor Félix? O caso está sendo registrado neste momento aqui na Delegacia Regional de Polícia Civil, onde o sargento Hericeiras está, neste momento, já preenchendo um boletim de ocorrência contra o senhor Félix. Tenha calma, senhor Félix, o ano está só começando, rapaz. Eita, complicação. Aí é quando que dá, né? O cabra bebe todas no Natal, no Ano Novo. Aí, quando chega na segunda-feira, cadê o dinheiro para pagar a conta de energia? Cadê o dinheiro do gás? Que situação. O caso vem parar na delegacia. Sim, sim. A gente tomou conhecimento, né, que o senhor Félix, o qual foi conduzido aqui, que ele estava ameaçando os funcionários da Equatorial. A gente fizemos deslocamento para lá e lá, quando chegamos, eles nos comunicaram que ele sacou de uma arma, né, uma arma e ameaçou eles. Já estavam em cima do poste, ameaçou, dizendo que se eles continuassem fazendo o trabalho deles, ia atirar neles. Só que não falou com essas palavras, né, com essa tonalidade maior. Dizem que ameaçou eles lá. E a gente prontamente fez o deslocamento. Chegou lá, a gente deu a proteção para que eles fizessem o corte. Depois batemos na porta, ele saiu, saiu mais ele, mais o seu irmão. E comunicando que, falamos para ele que ele tinha se ameaçado. Ele negou, a priori, né, negou. Depois disse que sim, que realmente ameaçou, mas não disse que estava armado. E a gente pediu a permissão para que adentrasse na casa, para poder fazer uma vistoria na casa. Ele autorizou, a gente procurou a arma, não encontrou. Mas os funcionários são categóricos em falar que ele estava armado, apontou a arma para eles. E, posteriormente, recuou a arma, recuou a arma para trás. Foi na hora que eles conseguiram tirar foto, só que ele ficou com o braço para trás. E aí não deu de tirar foto da arma, mas eles afirmaram que ele estava armado. Uma situação até bastante constrangedora para os funcionários e também o risco de morte, né? Já que uma arma de fogo poderia estar envolvida no meio dessa situação. Se, nesse momento, a gente, as pessoas que estão ali envolvidas, trabalham com a questão da emoção, né? E, às vezes, se os funcionários da Equatória tivessem retrucado, dito alguma coisa, talvez tivesse acontecido uma fatalidade, um homicídio ali. Então, eles foram muito sábios, né? E não entrar em conflito verbal e saíram do local para evitar um mal maior.